Olá, alunos do segundo ano do Colégio Militar de Brasília. Aqui quem está falando é a professora Fabiana. Na aula de hoje eu vou fazer uma revisão com vocês sobre o assunto concentrações. A gente vai fazer essa revisão por meio de alguns exercícios, tá bom? Eu quero resolver os exercícios sobre o tema com vocês. Eu pretendo fazer exercícios sobre concentração comum, concentração em quantidade de matéria e título, tá bom? Então vamos lá. O primeiro exercício diz o seguinte. Evapora-se totalmente o solvente de 250 ml de uma solução aquosa de MgCl2, cloreto de magnésio, tá certo? De concentração, 8 gramas por litro. Quantos gramas de cloreto de magnésio são obtidos? Então olha só, vamos imaginar a situação. A gente tem 250 ml de uma solução, tá? Aquosa, né? Então a gente vai ter água como solvente, cloreto de magnésio como soluto. E essa solução, ela vai ser aquecida, tá certo? Pra que essa água, ela seja completamente evaporada e então vai restar apenas o sal, tá certo? Cloreto de magnésio. Pra resolvermos esse exercício, a gente precisa unificar as unidades de volume que aparecem aí no enunciado. Então veja bem, a concentração, ela foi dada em grama por litro. Já o volume da solução foi dado em ml, tá? Então uma opção é a gente transformar 250 ml em litros. Então a gente vai ter 0,25 litros da solução aquosa de MgCl2. Na primeira linha da regra de 3, né, pra eu iniciar a resolução do exercício, eu vou colocar a concentração. Então eu coloquei de um lado 8 gramas de cloreto de magnésio, do outro lado 1 litro de solvente. Da onde saiu a primeira linha da regra de 3, então? Lá da concentração, 8 gramas por litro, tá bom? Segunda linha da regra de 3, eu vou colocar a situação do meu problema, os 250 ml que foram transformados ali em 0,25 litros, tá? Pra eu saber quanto de sal eu vou ter nessa quantidade, nesse volume de solução. Tá? Então por isso que eu armei a regra de 3 dessa maneira. Descobrindo o valor de X, né, fazendo a regrinha de 3, eu vou chegar em X igual a 2 gramas de cloreto de magnésio, essa vai ser exatamente a resposta do meu exercício, tá? Então após a total evaporação do solvente, né, depois que a água é toda evaporada, serão obtidos 2 gramas do sal. Tá legal? Entenderam? Vamos ao exercício 2, então. Uma solução foi preparada adicionando-se 4 gramas de hidróxido de sódio, né, o NaOH, em água suficiente para produzir 400 ml de solução. Então, mais uma vez, vamos ter uma solução aquosa, tá? Água solvente, no caso aí vai ser o hidróxido de sódio soluto. E aqui, no caso, ele pede a concentração da solução, tá certo? No exercício 1, ele dava a concentração e dava também o volume, né, de solução que a gente tinha. Já no exercício 2, ele dá a massa do soluto e o volume, né, de solvente e ele tá pedindo pra gente calcular a concentração, tá? Bom, a concentração, ele pede que a gente dê a resposta em grama por litros. A gente vai ter também que unificar as unidades de volume, tá? Que são citadas aí no exercício. Então, vamos transformar 400 ml, né, de solução em 0,4 litros, né, fazendo aí a conversão em mililitros pra litros, tudo bem? E aí, nós vamos armar a nossa regrinha de 3. Então, a primeira linha da regra de 3 vai estar as informações denunciadas do exercício. 4 gramas de hidróxido de sódio está para 0,4 litros de água. Na segunda linha da regra de 3, a gente já vai encontrar direto a concentração. Por quê? A concentração que ele pede é grama por litro. Se eu colocar ali do lado direito, do lado onde tem o volume, 1 litro, o x que eu obtiver como resultado dessa regra de 3, já vai ser o valor da massa em gramas suficiente para se solubilizar em 1 litro, né, de solvente. Então, que é justamente o que o exercício está solicitando, tá? Então, resolvendo a regra de 3, a gente vai chegar em x igual a 10 gramas do hidróxido de sódio, que vai ser a resposta, né, já vai ser a resposta direta desse exercício. Então, a concentração será de 10 gramas por litro, tá certo? 10 gramas de hidróxido de sódio para 1 litro de água. Tudo bem? Entendido esse exercício 2? Vamos ao exercício 3 agora. O ser humano adulto possui, em média, 5 litros de sangue com cloreto de sódio dissolvido na concentração de 5,8 gramas por litro. Qual é a massa total de cloreto de sódio, NaCl, no sangue de uma pessoa adulta? Bom, então a gente vai ter que considerar 5 litros de sangue, né, para uma pessoa adulta. E a concentração que foi dada no enunciado do exercício está em grama por litro. Então, utilizando essas informações, a massa que a gente vai obter vai ser em gramas, tá? Então, tomar esse cuidado na hora de dar a resposta, porque ele pergunta qual é a massa total de cloreto de sódio no sangue de uma pessoa adulta, mas ele não indica qual é a unidade de massa que a gente vai ter que usar. Então, a gente vai usar grama mesmo, tá? Já para podermos utilizar o valor de concentração que foi fornecido. Então, vamos lá, gente. Pelo valor de concentração, 5,8 gramas de sal por litro de sangue, a gente consegue montar a primeira linha da nossa regra de 3. Então, eu coloquei do lado esquerdo a massa do sal, 5,8 gramas de NACL. Do lado direito, 1 litro de sangue, tá? Que vai ser o nosso solvente. Considerando 5 litros, né, que é a quantidade de sangue que temos em uma pessoa adulta, então vamos colocar litro embaixo de litro, 5 litros de sangue embaixo de 1 litro de sangue, não é? Para que do outro lado, do lado ali onde eu coloquei o X, a gente obtenha a massa em gramas, tá? A massa de cloreto de sódio em gramas. Aí, basta resolver, né, essa regrinha de 3 simples, a gente vai chegar em X igual a 29 gramas do cloreto de sódio, tá? E essa vai ser a resposta. A massa de cloreto de sódio em 5 litros de sangue de um adulto será de 29 gramas. Tranquilo, né, gente? Só mesmo fazer a relação aí por meio da regra de 3, que a resposta sai de forma bem fácil. Tudo bem? Vamos ao exercício 4. Após o preparo de um suco de fruta, verificou-se que 200 ml da solução obtida continha 58 miligramas de aspartame. Qual a concentração de aspartame no suco preparado? Bom, pessoal, concentração normalmente é grama por litro, né? Então, a gente vai ter que tomar o cuidado de transformar as unidades aí que foram fornecidas, né, dos valores que foram fornecidos no enunciado do exercício, tá bom? Então, a gente tem 200 ml, que a gente deve transformar em litro, tá? E a gente tem 58 miligramas, que a gente deve transformar em gramas, tá bom? Então, eu coloquei aí, iniciando a resolução do exercício. Do lado esquerdo, eu coloquei assim, ó, relação de massa. Pra vocês lembrarem, né, que mil miligramas corresponde a um grama. Então, se lá no enunciado do exercício ele fala em 58 miligramas, quanto que vai corresponder essas 58 miligramas em gramas? Então, fazendo aí também essa relação, né, uma regrinha de três simplesinha também, a gente vai chegar em 0,058 gramas de aspartame, tá bom? E da mesma maneira, relembrando aí a transformação de unidade, né, eu coloquei a relação de volume a cada mil ml, a gente tem a correspondência disso pra um litro, não é? Como nós temos 200 ml, né, da solução lá do suco que o enunciado do exercício se refere, 200 ml vai dar 0,2 litros, tá bom? Pra gente poder utilizar esses valores de forma, né, com o objetivo de já ter o resultado final já em gramas por litro, tudo bem? Aí sim, com esses dados já transformados, a gente vai fazer a nossa regra de três pra encontrar concentração. Então, de um lado eu coloco 0,058 gramas de aspartame, né, a massa de aspartame está para 0,2 litros de suco, né, então os 200 ml lá transformado, tá bom? Em um litro de suco, pessoal, quanto de aspartame que vai ter? Termina de montar a regra de três, resolve, o valor de X vai dar 0,29 gramas de aspartame. Como nós extrapolamos isso pra um litro, né, de suco, então vai ser exatamente 0,29 gramas por litro a concentração de aspartame na nossa solução, que é o nosso suco. Entenderam? Tá? Então só tomar cuidado de utilizar as unidades corretas, tá bom? Pra conta dar certinho. Exercício 5. No preparo de solução alvejante de tinturaria, 521,5 gramas de hipoclorito de sódio são dissolvidos em água suficiente para 10 litros de solução. Então, nesse caso, a massa de soluto, né, que é o hipoclorito de sódio, já foi dada em grama. O nosso solvente, que no caso é a água, já foi fornecido o volume em litros, tá? Então a gente não precisa transformar nenhuma unidade nesse sentido. E aí a pergunta, né, calcule a concentração em mols por litro da solução. Pronto, agora é mol por litro, gente, não é mais grama por litro, tá? Até o exercício 4, a concentração que a gente estava falando era grama por litro. Embora a massa nesse exercício tenha sido dada em grama, a gente vai ter que transformar isso daí em mol, tá? Por quê? Porque o exercício pede que a gente dê a resposta da concentração em mol por litro, tudo bem? Mas ele também fornece pra gente a massa molar do hipoclorito de sódio, tá? Então tá lá, dado massa molar do NaClO igual a 74,5 gramas por mol. A gente não vai precisar nem ter o trabalho de fazer a soma, né, dessas massas atômicas pra encontrar a massa molar. Já foi dado, tá bom? Bom, pessoal, se eu tenho que a massa molar do hipoclorito de sódio é 74,5 gramas por mol, eu vou utilizar essa informação pra montar minha primeira linha da regra de 3, tá? A regrinha de 3 que tá aí do lado esquerdo da resolução. E com isso eu consigo descobrir a quantidade de mol de hipoclorito de sódio que eu tenho em 521,5 gramas, que foi a massa fornecida, né, lá no início do enunciado do exercício. Então, resolvendo essa regrinha de 3 simples, a gente vai encontrar aqui 521,5 gramas de hipoclorito de sódio correspondem a 7 mols de hipoclorito de sódio. Então, essa quantidade de soluto, tá? Eu, então, precisei fazer esse primeiro passo, transformar a massa do soluto em quantidade de matéria, em mols do soluto, tá bom? Pronto. Tendo, então, essa correspondência, eu vou montar a regra de 3 que vai me levar à resposta do exercício. Então, ao invés de utilizar agora 521,5 gramas, utilizo o correspondente disso em mol, tá? Então, coloco 7 mols de NaClO, 7 mols de hipoclorito de sódio, está para 10 litros de água, né? De onde eu tirei esses 10 litros de água? Lá, denunciado do exercício também. Bem, ele fala que aquela massa de hipoclorito de sódio, ela, normalmente, ela é utilizada com 10 litros de água para poder fazer a solução de tinturaria, não é isso? Então, por isso que 7 mols do hipoclorito de sódio está relacionado a 10 litros de água, tudo bem? Como a concentração que o exercício me pede é de mol por litro, eu vou fazer, então, uma regra de 3 para encontrar quantos mols de hipoclorito de sódio eu vou ter em 1 litro de água, tá? Então, por isso que eu coloquei 1 litro de água embaixo de 10 litros de água e a incógnita Y embaixo da quantidade de mols de hipoclorito de sódio, tá? Eu vou encontrar que Y é igual a 0,7 mol de NaClO e essa quantidade é a quantidade dissolvida em 1 litro de água, tá? Por isso que a resposta ficou a concentração da solução alvejante de tinturaria será de 0,7 mol por litro. Compreenderam? O exercício 6 fala o seguinte Determine a concentração em quantidade de matéria quando 58,8 grama de KOH, hidróxido de potássio são dissolvidos em água suficiente para preparar 700 ml de solução. Bom, então, esse exercício a gente vai ter que pensar da seguinte maneira Ele quer concentração em quantidade de matéria Concentração em quantidade de matéria, gente é mol por litro, tá bom? Temos ali um volume em mililitros, né? Temos ali 700 ml Então, vamos ter que considerar a transformação de unidade de mililitros para litros, tá bom? Então, ao invés de trabalharmos com 700 ml de solução vamos trabalhar com 0,7 litro de solução, tá? Já considerando aí a transformação de unidade Tudo bem? E 58,8 gramas de KOH nós vamos ter que transformar isso daí em mol, tá? Só que esse exercício não me forneceu como dado a massa molar do KOH Então, eu vou precisar calcular, tá legal? A massa molar do KOH ela vai ser a soma da massa molar de 1K, 1O e 1H, tá certo? Como é que eu faço para descobrir esses valores, pessoal? Vou lá na tabela periódica e vou consultar as minhas massas atômicas, tá bom? As massas atômicas vão ser o valor correspondente às massas molares, tá? Só que com outra unidade, não é? Massa atômica em U Unidade de massa atômica Massa molar em grama por mol Tá legal? Então, eu vou lá na tabela periódica consulto potássio Vou ver que o potássio tem o valor de massa é igual a 39 Por isso que eu coloquei 39 ali na minha soma, tá bom? Vou lá na tabela periódica e consulto oxigênio Oxigênio é 16 Então, por isso que eu somei mais 16 Tá? E a massa do hidrogênio vai ser igual a 1 Então, como aparece um átomo de cada apenas, né? Nessa fórmula Eu não preciso fazer multiplicação Considero realmente 1 de cada Tá bom? Fazendo essa soma, então eu vou chegar que a massa molar do hidróxido de potássio é igual a 56 gramas por mol Beleza, eu tenho lá que a massa de hidróxido de potássio foi 58,8 gramas, não foi? Então, vamos fazer a regrinha de 3 pra transformar 58,8 gramas em mol Como é que eu faço, pessoal? Pego a informação da massa molar e utilizo como informação pro preenchimento da minha primeira linha da regra de 3 pra descobrir quantos mols corresponde 58,8 gramas, tudo bem? Então, vamos lá Coloquei 56 gramas de KOH está para 1 mol Informação retirada do cálculo da massa molar do KOH Tudo bem? Na segunda linha da regra de 3 eu vou colocar a massa que o exercício me forneceu que tá ali no início do enunciado 58,8 gramas de KOH está para X Descobrindo o valor de X fazendo a conta, né? A gente tem que X é igual a 1,05 mol de KOH Ou seja, 58,8 gramas de KOH correspondem a 1,05 mol de KOH Tá bom? Esse valor, gente está presente em 700 ml de solução Lembra que a gente falou lá no início da resolução pra transformar 700 ml em litros e a gente vai chegar em 0,7 litros? Então, por isso que na segunda regra de 3 tá aparecendo 1,05 mol de KOH está para 0,7 litros de água Então, se eu extrapolar essa proporção pra 1 litro de água montando a regrinha de 3 eu vou encontrar o valor da incógnita Y que foi a que eu escolhi pra resolver essa regra de 3 tá certo? Y igual a 1,5 mol de KOH 1,5 mol de KOH em 1 litro de água Pronto, encontramos a concentração e quantidade de matéria que foi o que o exercício pediu Tá bom? Então, a resposta a concentração e quantidade de matéria será 1,5 mol por litro Entenderam? Vamos para o próximo Exercício 7 Qual a quantidade de matéria de KBr brometo de potássio presente em 35,8 ml de uma solução 0,172 mol por litro Esse mol vezes litro elevado a menos 1 pessoal significa mol por litro tá bom? Então, no exercício 7 foi fornecida concentração tá? Em quantidade de matéria pra gente tá? A concentração é essa daí 0,172 mol de KBr pra cada litro de solução Tá legal? Ele não fala se é uma solução aquosa ou não então vamos trabalhar aí com solvente e soluto apenas Tá bom? Bom, gente nós temos que a cada 0,172 mol de KBr estarão presentes em 1 litro, né? Só que eu coloquei aí 1000 ml estão vendo? Por quê, gente? Lembra que eu preciso unificar as unidades pra montar a regrinha de 3? Como a informação lá denunciada do exercício de volume foi em ml poderia ter transformado tudo pra litros? Poderia, tá? Mas aí nesse caso eu quis utilizar ml eu posso também é uma possibilidade tá? Como nos outros exercícios eu tinha feito unificando pra litro nesse caso aí eu resolvi unificar pra ml pra vocês poderem perceber que dá certo também tá bom? O que importa é a gente colocar na regra de 3 tanto na linha de cima quanto na linha de baixo a mesma unidade tá? No caso unidade de volume, né? Que eu tô falando aqui Então, gente foi isso ao invés de eu colocar 0,172 mol de KBr pra 1 litro de solução eu coloquei 0,172 mol de KBr pra mil mil ml de solução tá bom? Pensando já no dado que eu tinha lá no início do enunciado do exercício né? De 35,8 ml né? Mililitros também de solução tá bom? Então eu consigo descobrir a quantidade de mol que vai estar presente nesse volume em 35,8 ml fazendo uma regrinha de 3 simples também como essa que eu montei aí tá bom? O valor de x vai dar 0,0061576 né? Isso daí vai ser o que gente? Mol de KBr E na hora de dar a resposta a gente pode utilizar 6,1576 vezes 10 elevado a menos 3 mol de KBr tá bom? Então a resposta em notação científica tá? É o mais indicado entenderam? Tá? Então utilizando aí concentração em mol por litro tá legal? Exercício 8 Qual a porcentagem em peso de hidróxido de potássio preparada pela dissolução de 5 gramas de hidróxido de potássio em 55 gramas de água? Bom gente então aí nós vamos falar de porcentagem tá? Em massa né? Então uma coisa importante que vocês tem que se lembrar é que quando a gente pensa na massa de uma solução todo mundo que faz parte da solução ela vai ter que ser considerada né? Pra gente poder ter a massa total Então eu tive que somar 5 gramas do soluto com 55 gramas do solvente né? 5 gramas do KOH com 55 gramas da água A massa da minha solução total né? Considerando soluto e solvente vai ser de 60 gramas tá? Essas 60 gramas é que vão corresponder o que gente? A 100% tá certo? Então como o exercício ele me pergunta a porcentagem peso né? Do hidróxido de potássio eu preciso saber o que que vai ser considerado 100% né? Por isso que é importante esse primeiro passo essa soma de massa de soluto com massa de solvente tá bom? Então eu vou colocar 60 gramas de solução corresponde a 100% né? 60 gramas de massa corresponde a 100% tá? 5 gramas 5 gramas por que só 5 gramas gente? É a massa do soluto né? 5 gramas corresponde a quanto? Fazendo a regrinha de 3 a gente vai ver que 5 gramas corresponde a 8,33% tá? Então do total de massa de solução eu tenho 5 gramas que corresponde a 8,33% de soluto né? Com a porcentagem em peso do hidróxido de potássio na solução será de 8,33% Tudo bem pessoal? Exercício 9 Como se poderia preparar 500 gramas de uma solução 32% PP de KBR em água? Bom pessoal se são 32% eu tenho que ter na minha solução um total de 100% concordam comigo? Para que eu tenha 100% eu vou ter 32% de KBR 32% de soluto e o resto de solvente né? Então quanto que falta para chegar em 100%? 68% tá? Então se eu tenho 32% de soluto o restante 68% vai ser de solvente tá legal? Então pronto então se eu já tenho a porcentagem de soluto e a porcentagem de solvente fica mais fácil por quê? Porque eu tenho o valor da massa total né? Foi dado ali no denunciado do exercício 500 gramas não é? Então para o KBR para o meu soluto eu vou raciocinar da seguinte maneira eu tenho 32% de que gente? De 500 gramas que é a massa total tá? Então 32% de 500 gramas é só eu fazer 0,32 vezes 500 tá bom? E aí eu vou chegar em 160 gramas e para água e para solvente eu vou fazer a mesma coisa só que utilizando agora 68% tá? Então eu faço 0,68 vezes 500 aí eu vou chegar em 340 gramas tá? Vamos somar ali 340 com 160 para ver se vai dar 500 gramas só para a gente tirar a prova vai dar não é? Então pronto está certinho tá bom? Então para a gente responder essa pergunta a gente fala da seguinte maneira dissolvendo-se 160 gramas do KBR em 340 gramas de água tá legal? Essa seria então uma maneira né? Uma forma da gente conseguir preparar 500 gramas da solução solicitada entenderam? Bom pessoal então com esses exercícios a gente conseguiu abordar um pouquinho aí de cada tipo de concentração né? Espero que vocês tenham entendido como que a gente deve raciocinar para resolver os exercícios né? E espero que tenha ficado claro qualquer dúvida basta vocês entrarem em contato com os professores de química no segundo ano tá? Estamos todos à disposição de vocês para retirada das dúvidas um abraço e até a próxima tchau tchau